Oi gente, eu sou a Mila e bem-vindos a mais um Amados Libros! Hoje eu tô aqui pra fazer resenha de mais uma coisa que eu li durante a semana na literatura de inverno e eu tô falando de Shabets, volume 1, lançado hoje na Michigan no Japão pela Clamp e aqui está sendo re-lançado, se eu não me engano, pela editora JPC. Esse aqui é o primeiro mangá que eu tenho em mãos. Primeiro eu vou te mostrar o seguinte, ele tem as duas primeiras folhas, que é frente e verso coloridas. Olha que lindo esse desenho! Assim como muitos dos mangás, esse aqui também teve uma adaptação pra anime. Não que eu tenha assistido, mas definitivamente eu tô apaixonada, pelo menos esse primeiro volume que me fez ficar apaixonada pela Shi e pelo todo o plot de Shabets. E eu amei, digamos assim, a história! Eu não conhecia, tipo, eu só tinha visto a Shi no Tsubasa Reservoir Chronics, que ela aparece como Shi também. Ela ajuda o Fei. E em outros, digamos assim, outros easter eggs pelo mundo afora. A gente revisou as imagens, mas eu não tinha lido nem assistido e eu comecei a ler e definitivamente eu vou assistir. No grupo que tem da Maratina, tem da Maratina Literária de Inverno. Eu não lembro que o filme falou que não tinha gostado, porque era um mangá claro muito de peito, bunda, enfim, whatever. Mas, realmente, o começo do mangá dá um pouquinho de vergonha alheia. O Hideki, que é o nosso personagem principal, ele encontra um Pessoacon. O Pessoacon seria tipo um robô, que tem várias funcionalidades. Todas as pessoas mais ricas têm este robô, ele manda e-mails, faz tudo isso. E ele cria muito o Pessoacon. Ele acaba achando um jogado no lixo, que é a Shi. Ele pega ela do lixo e leva pra casa. Quando chega em casa, ele percebe que ela não tem sistema operacional, por assim dizer, e ela não tá bem útil, né? Ele consegue ligar ela de um jeito bem constrangedor. Foi muito constrangedor mesmo. Eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que argonha. Mas, eu fiquei bem engraçado. E ele fica nessa preocupação de ser um tarado ou coisa do tipo, porque ele é um cara e ele não tem ajuda dos pais, então ele trabalha e faz cocinho. E quando ele encontra a Shi, a vida dele meio que muda. A chama de Shi, porque tudo que ela sabe falar, a priori, é Shi. E ele vai pesquisar, ele busca ajuda de um garotinho que é um gênio, que eu não lembro o nome agora do personagem. Que é um desses que constrói o Pessoacon e tal, o Pessoacon. E o que acontece? Ele acaba procurando no fórum e acaba descobrindo sobre os Shobits. Os Shobits seriam tipo o Pessoacons lendários, uma lenda urbana. Seriam aqueles Pessoacons que funcionariam sem sistema operacional. Esse é um tipo de programa e eles iriam aprendendo a famosa máquina que cria uma inteligência artificial e começa a não precisar mais do humano. Claro que isso é uma lenda urbana. Aqui também, mas surge uma foto que parece muito com a Shi. E fica aquela dúvida. Obviamente, para a gente que está lendo, a gente já sabe que a Shi é uma Shobits. Até porque, tipo, o título do mangá é Shobits. Eu estou afirmando isso, mas eu não tenho certeza, porque eu só li o volume 11 de mangás. E, bem, pode ser que ela não seja uma Shobits e eu tomo na minha cara. Mas, tem tudo para ser. Eu achei muito fofo a Shi, à medida que ela vai aprendendo. Ela não tem noção nenhuma em vida que se mete em cada confusão. Porque, por ser uma... Ele tem umas revistas pornôs que ele larga jogado. E aí, ele pega o dever de passar o meu chefe. Tem o dever de pornô dentro quando a Shi liga. E ela começa a imitar o que o outro está fazendo. Aí, a senhoria dele chega. Ele é no apartamento e ela chega com uma roupa e está lá a Shi tirando a roupa. E ele fica todo desconcertado e com razão. E eu achei bem legal. Muito fofinho. Nossa, e... Ah, é muito fofo. Muito fofo. Eu estou completamente apaixonada pela Shi. Eu estou doida para começar já o segundo mangá que eu tenho. Eu só tenho, por enquanto, o volume 1 e o volume 2, que eu comprei na banca. Mas já foi lançado o terceiro, se eu não me engano. E eu estou muito louca. Eu vou pegar para ler. Eu adorei, adorei. Ele tem cerca de 170 páginas. 178 páginas. Esse volume contém 12 capítulos. Comparado com os outros mangás, ele é um pouquinho menor. Por que isso, se eu não me engano, Sakura, Sailor Moon, etc. Mas eu gostei muito. A qualidade é muito boa. A JBC capricha realmente nesses lançamentos. E eu recomendo bastante. Talvez o começo do mangá te deixe um pouquinho constrangida, como foi no meu caso. Eu fiquei um pouquinho assim, tipo... Então tá, né? Vergonha alheia. Mas... A história tá seguindo um rumo interessante. Eu quero realmente saber se a Chi é um Shobits ou não. O que há por trás desse Shobits. Qual o mistério da Chi. O capítulo 12 termina de uma forma bem, tipo... Misteriosa, assim. E eu fiquei bem, bem, bem curiosa. E eu gostei muito, muito, muito da leitura. E recomendo, claro. Então é isso que foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, dá aquele bom e vale o like, que ajuda muito na divulgação. Deixa aí nos comentários se você já assistiu o Shobits e sabe o que tá rolando. Ou se você já leu. Ou o que você achou, assim, da premissa da história. Olha, eu não ligo muito pra spoiler. Se você souber alguma coisa, pode me contar aí nos comentários. Eu vou agradecer muito. E é isso. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se pra receber as novidades. Breve tem mais Shobits pra vocês. Reza e preocupação pra todos os mangás, porque chega de coleções inacabadas no instante. E é isso, gente. E até a próxima. Tchau!